Bom dia! Depois de um final de semana alegre, maravilhoso, comemos comidas gostosas, nada com uma água aromatizada. E hoje eu trago uma receita que é uma água com frutas cítricas, excelente para limpar o organismo e recomeçar a sua dieta. Então vamos lá à receita. Para fazer essa água aromatizada, você vai precisar de pedaços de abacaxi com casca. Vamos precisar de um limão. O caldo de um limão. Uma laranja, ou seja, frutas cítricas com casca, que vai dar um gostinho muito bom nessa água. Você vai colocar folhinhas de hortelã e canela, um pouco de canela. E aí você vai esperar descansar e vai tomar essa água durante todo o dia. Dá um like no canal, se inscreva no canal da vovó. E aí A CIDADE NO BRASIL